E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que iremos falar hoje é sobre a função do segundo grau. Construção de gráficos. Videóloga número 79. Bom, então vamos dar essa função aqui, y igual a x² menos 4, e você vai construir o gráfico junto com o meio. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho. Primeiro, uma planilha igual a essa, tá? x, y e x, y, beleza? Então você escolheu 1, 2, 3, 4, 5 valores para x, que vão ter também 5 valores para y, beleza? Então olha só, a detalhe. Lembra, não escolha valores muito grandes para x, porque o valor de y vai ser muito grande. Então você escolha valores que viram pequenos, que variam de menos 4 até 4, no máximo de menos 5 até 5, beleza? A sua construção gráfica fica legalzinha. Vamos lá. Eu escolhi o valor menos 2, menos 1, tá? 0, 1 e 2. Tranquilo? Escolhi esses 5 valores. Bom, agora, x igual a menos 2, vou substituir aqui. Então vai ficar assim, ó, y igual a menos 2 elevado ao quadrado. Então nesse caso, menos 4, então vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. Então, 4 menos 4, o y é igual a 0. Tranquilo? Então você vai lá, coloca o 0 aqui, e o par ordenado, menos 2 e 0, beleza? Agora, qual o próximo valor de x? x igual a menos 1. Vai substituir aqui, ó, y igual a menos 1 elevado ao quadrado, menos 4. Nesse caso, menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 4, menos 3. Então você vai lá e coloca o valor 0. Menos 3, e o par ordenado, menos 1 e menos 3. Tranquilo? Vamos continuar. Agora, o valor x é igual a 0. Então vai ficar 0 ao quadrado, menos 4. Logo, o y é igual a menos 4. Então você vai lá e coloca, tá? Menos 4, e o par ordenado, 0 e menos 4. Tranquilo? Agora, x igual a 1. Você vai colocar lá o valorzinho agora, ó. No lugar do x, 1. Então, 1 ao quadrado, menos 4. Então, 1 ao quadrado, 1, menos 4. Então, nesse caso, o y vai ser igual a menos 3. Então você coloca o valorzinho. Menos 3, e o par ordenado, 1 e menos 3. Tranquilo? Agora, x igual a 2. x igual a 2. Você vai colocar, ó, 2 ao quadrado, menos 4. Então, nesse caso, y vai ser 4 menos 4. y é igual a 0. Então você vai lá e coloca, ó. y é zero e o par ordenado. 2 e 0. Tranquilo? Então você tem agora a sua planilha prontinha aí. Então, com a nossa planilha prontinha, nós iremos montar o gráfico aqui, o nosso plano cartesião. Então, se eu vou trocar aqui, pegar o vermelhinho, para marcar os pontos. Tá bom? Menos 2 e 0. Então, y é zero. Vou cortar no ponto menos 2. Então, vou cortar aqui, ó. Tudo bem? Agora, x igual a menos 1, y, y igual a menos 3. Então, aqui e aqui, ó. Tudo bem? Então, x menos 1, y igual a menos 3. Tá aqui. Agora, x igual a 0, e o y igual a menos 4. Então, vou cortar o eixo y no ponto menos 4. Tá aqui. Agora, x igual a 1 e o y igual a menos 3. Então, o pontinho tá aqui. Agora, x igual a 2 e o y igual a 0. Então, vamos cortar aqui. Então, vamos lá, ó. Pega aqui. Pega. Então, ou seja, o gráfico vai ter que passar por esses pontos. Então, vamos lá, aqui, ó. Aqui, assim, ó. Então, tá aí o gráfico. Tá bom? Então, a curva é uma parábola, tá? Nesse caso, a concavidade, tá? A abertura foi para cima. A concavidade dela é voltada para cima. Esse pontinho aqui, nós comentamos na aula anterior, que é o vértice, tá? E esses dois pontos aqui são as raízes da equação, ou zeros, da função. Beleza? Deu você construir, entendeu? Legalzinho, né? Bem fácil, né? Então, assim, espero que você tenha feito. Te aguardo na próxima aula. Um abraço.